Apsalão conquistou os israelitas minando a autoridade do rei Davi e dizendo-lhes o que ele faria se ele fosse o rei. Eventualmente, ele vai para Hebron e declara-se rei. Davi, temendo por sua vida, tem que fugir de Jerusalém, mas instrui Zadok e Abiatar, os sacerdotes, a ficar em Jerusalém e enviar-lhe informações sobre os planos de Apsalão. Davi também pede a Uzai que fique em Jerusalém e frustre o conselho dado a Apsalão por Aitofel. Eu quero destacar o verso 26 que diz assim, que o Senhor faça de mim como melhor lhe parecer. Davi estava em meio a uma tragédia, fugindo para salvar a própria vida, mas o sofrimento não lhe tirou a sensibilidade de entender que a única soberania e autoridade incontestáveis era a de Deus. A entrega a Deus, amigos, consiste basicamente em declinar de nossa autoridade, de nossa autosoberania e reconhecer a soberania e a autoridade de Deus. isso deve ocorrer de tal maneira que estejamos dispostos a abrir mão de nossas certezas, de nossas confianças, para passar a viver as certezas e os caminhos de nosso Pai. No reino de Deus, não há espaço para concorrência entre a nossa vontade e a vontade do Rei. Se somos seus súditos, espera-se de nós uma entrega voluntária. Se ainda não somos capazes de deixá-lo conduzir a nossa vida, é porque ainda estamos fora de seu reino. Que pela graça de Deus, hoje, você e eu entremos, façamos parte e permaneçamos no reino de Deus. Que o nosso Pai Celestial abençoe você.